tem gente que curte, vai lá e consegue fazer um trabalho da hora de produção de conteúdo e a gente aqui que curte empreendedorismo e tudo mais, a gente vem aqui e consegue falar disso e acaba que é legal e é um assunto que você acha que é útil porque tu passa a sua vida toda na escola e acaba que não aprende quase nada do que realmente é importante tipo, você sai da escola não sabe o que é imposto de renda o que é um boleto, não sabe o que é um boleto, código de barra não sabe nada tipo, caramba mas é verdade aí tu chega lá você vai tomar uma coca e tu vê, ah, quantos mols tem nessa coca, tá ligado tipo vocês saíram do ensino médio bem agora, né pra lembrar dessa merda e aí ele tá no mol e não sabe pagar um boleto mas a escola é tipo, muito importante eu falo zoando assim, mas tem muita coisa lá que acaba que tem tira espaço de coisas que são importantes tipo, a gente não tem educação financeira e já tem países que já aplicam isso nas escolas, tá ligado tanto que, quantos por cento da população investe na bolsa, véi? 1% 1% né, da população investe na bolsa é 1% que eu vi mas agora entrou bastante então deve estar 1,5 quase 2 acho que a única coisa que a escola talvez ensine pra gente é que às vezes a gente tem que ter disciplina e é isso aí, tá ligado? tipo assim você só aceita que você tem que ter disciplina aprender história, geografia é importante tá ligado? não, é, tipo assim história e geografia é importante, véi às vezes você vai ter que sacrificar algumas paradas, tá ligado? alguns tempos pra conseguir algo que talvez seja importante pra ti porque tipo, o sistema não faz sentido algum mas se você quer fazer faculdade foda-se, entendeu? vença o sistema passe na faculdade e é isso aí aprenda a ter disciplina pra isso e se você não quer ir pra faculdade aprenda a ter disciplina pra cagar pro sistema do mesmo jeito, tá ligado? aprenda a ter disciplina de algum jeito na escola é, isso é verdade isso é um ponto mesmo na escola ô Lucas, falei que eu te cortei, véi foi bom é, que tipo eu ia falar que a escola em si não ensina a ter disciplina porque, porra você vai estudar pra uma prova você não precisa tipo, você vai mal naquela prova pô, depois tem recuperação aí depois tem, sei lá recuperação final aí tem um monte de jeito de você recuperar aquilo que você deixou pra trás e dá pra você pois é, tipo muitas vezes, sei lá você nem precisa estudar tanto que o negócio é fácil ou então muita gente cola e o fiscal não tá nem aí e deixa pro final também, né deixa pra recuperação é, deixa pro final também então, tipo essa disciplina é mais um negócio que não é a escola que te ensina é você que precisa ver isso você que precisa desenvolver isso é é eu digo que foi o que eu aprendi, tá ligado? mas o que o Lucas falou tem toda razão a única experiência que eu levo da escola é essa mas com certeza tipo muitos dos meus amigos não saíram de lá tipo com esse pensamento meu então com certeza é isso aí, tá ligado? você pode cagar pra escola também e não aprender nada realmente e todos mano, e às vezes tipo tem mano mas eu acho que a escola entra muito é muito importante tipo por exemplo geografia, tá ligado? você não chegar e falar que a Austrália fica na América do Norte tipo você tem que ter essa noção ou então história tem que saber a história do do Brasil tipo isso é muito importante ah, mano história tem, velho eu acho que tem mano é uma parte cultural, velho porque você vê tipo porque você vê um propósito naquilo mas do mesmo jeito eu acho que matemática foi a parada mais importante que eu aprendi na escola tá ligado? não matemática é importante mas nem tudo tudo que tá lá na matemática tá ligado? muita coisa na história é a mesma lógica com todas as matérias eu acho é importante a gente tem que abordar as mesmas matérias só que menos aprofundado é menos aprofundado genética por exemplo história como que eu vi você foi vendo um panorama meio geral de tudo não pega um tema e se aprofunda demais igual acontece em matemática então acho que história e tipo é importante saber os erros do passado pra não cometer eles no presente então eu acho muito importante ah, fala sério acho que tudo que tem que aprender em história se a gente tivesse tipo um mês de aulano de história a gente aprendia tá ligado? é porque a história é meio que uma parte cultural tipo assim mano eu acho que não é possível tipo assim eu não consigo entender se tem alguém que não conhece por exemplo Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Guerra Fria as revoluções industriais a história dos Brasileiros eu acho que tem muita gente cara não, tá mas é que é um tipo tem gente óbvio que tem gente que não sabe mas tipo eu acho que é um bagulho que eu não vejo alguém falando ah, isso não é importante entendeu? tipo tem uma pessoa que é muito brava no chat geografia pra não falar que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é a mesma coisa eu dizer que é só serve pra isso geografia aqui em Campo Grande é só isso pra falar que Mato Grosso e Mato Grosso não é só a mesma coisa e se falar a gente tem que ir pra porrada sei lá porquê mas é mas é o único jeito mas é o único jeito é a única solução ah mano eu acho que tem algumas coisas importantes outras não tipo devia ter educação financeira na escola ah, mas a escola é importante pra parte social tipo de você interagir com as pessoas conhecer novas pessoas fazer amigos entender tipo absorver o conteúdo dos professores também que tipo acaba que o professor acaba que às vezes te dá mais conselho tá ligado tipo a gente dá alguns conselhos assim de vida pessoas muito bons então nessa parte social a escola tipo realmente ela é muito importante mas essa questão de conteúdo tipo de alguém que quer ser tipo empresário eles não dão uma uma mini aula assim um aulão uma vez por ano de empreendedorismo de de tipo educação financeira não tem nada véi então aí tu aprendi genética o curso público é muito forte aqui em Brasília né tipo muito forte mesmo daí todo mundo segue por esse rama mesmo e é isso e é meio contraditório tá ligado tá ligado tá ligado Obrigado.